A Pro House Colchões chegou em Curitiba para revolucionar o mercado de colchões, com muito requinte, conforto e qualidade. Confira! Há 32 anos no mercado, a MGA, fabricante dos produtos Pro House, possui certificação ISO 9001, garantindo a qualidade e o conforto de todos os seus produtos. Possui também um projeto autossustentável de reflorestamento de eucalipto, além de uma estrutura verticalizada com processos de serraria, expumação e frota própria de caminhões para garantir a entrega dos produtos até o consumidor de forma ágil e rápida. E olha, estou aqui com o Jurandir na loja do Centro, aqui na 7 de setembro com a Brigadeiro Franco, porque aqui nessa loja está acontecendo um feirão de fábrica. O segundo andar da loja, descontos de 30% até 50%. Então você quer dormir bem porque merece dormir bem e vai pagar, ó, precinho, miudinho, né, Jurandir? Exatamente, miudinho mesmo. Olha só esse daqui. Um exemplo é esse conjunto com baú 3 em 1, de 88 por 1,88. Esse está com 50% de desconto. De 2,434 por apenas R$ 1.217. R$ 1.217 para você levar um colchão de solteiro, confortável, qualidade, a cama em cima, outra cama para, de repente, receber visita. Exatamente. E esse valor que você falou, R$ 1.200 e pouquinho, por 10 parcelinhas. 10 parcelinhas iguais. E inacreditável. Tem que vir conferir. Agora, Jurandir, eu quero um colchão um pouco maior. Tem? Temos. Temos um conjunto Queen Detroit com molas pocket, tecido com fibra natural de bambu. Ele está de R$ 2.245 por apenas R$ 1.347. Tem 10 vezes também, gente. Gente, inacreditável. Vem aproveitar. Olha, são oito lojas na cidade, incluindo essa loja aqui no centro, Avenida 7 de Setembro, 3893, esquina com a Brigadeiro Franco, bem em frente ao Shopping Curitiba. O telefone daqui é 378-3372. Quer dormir bem, com qualidade? Venha para a ProHouse. Venha.